Vontado, rei, rei. Já foram derrotados uma vez hoje. Mas desta vez trouxemos uns dentes extras. Ah! Conta aquilo! Surpresa, surpresa, surpresa! Coisas e chokes, coisas e chokes! Vocês também terão uma surpresa? Coisas e chokes, coisas e chokes! Vira a terra, sombria, o que é isso? Coisas e chokes, coisas e chokes! Raha, esteregui, são vocês mesmo? Eu disse que as feras de estradas eram coelhos. Sacas, porra! Essa foi uma luta muito fácil. Raha, esteregui, nunca vi vocês assim. Desculpe, rainha. Isso é tão constrangedor. Constrangedor? Pois eu não acho. Fuli, ti, fuzuri. Sinto muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.